Salve, galera! Tudo bem? Seguinte, esse aqui é o tutorial do Pixel para a tarefa Pixel, Mitologia, Astronomia e Astrologia, que tem esse prazo aqui do dia 10 do 4. Vocês precisam ler todas essas instruções que estão aqui, ler as instruções que estão no documento com o nome de cada um de vocês. São nove passos, vocês têm que seguir esses passos. Vocês também precisam ver esses exemplos que eu coloquei para vocês, né? São referências de colagens com o tema que eu estou falando para vocês. Tem, inclusive, o título aqui de cada uma para vocês identificarem o que é. Não deixem de ver todas para ter ideia e para entender o que eu estou pedindo. E, mais importante ainda do que isso, são essas rubricas aqui. Na página de vocês, elas vão aparecer abaixo dos anexos, tá? Vocês cliquem na rubrica, ela vai estar assim, tá? E aí, para ler o que está escrito, você vem aqui perto do quanto ela vale e abre elas, ok? Vamos lá, o tutorial é do Pixel. A gente vai abrir uma aba. B, I, X, L, E. Enter. Primeiro, Pixel.com Vocês vão fazer o login. Quem nunca fez o login, vai ter que se inscrever com o e-mail do colégio, tá? Como eu já fiz isso, quem não fez o login vai ter que vir aqui, ó, sign up here, ok? E aí, colocar o e-mail do colégio. Eu já tenho, então, elbocato.com.br e a minha senha, que eu espero que vocês não vejam. Fiz o login. Pronto, voltou para essa página. Temos o Pixel X e o Pixel E. Não é para usar o X, é para usar o E. Pixel E. Estamos aqui no Pixel E. Bora. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, né, depois de ter a ideia e tudo mais, a gente vai criar um arquivo novo. Create New. Vamos pegar uma qualidade boa. Full HD tá ótimo. Tá bom? Eu posso dar um nome aqui, mas eu não preciso. Criei. Certo. O cursor do mouse, a roda do mouse, dá o zoom ou tira o zoom. Eu vou colocar um outro tutorial, mostrando algumas ferramentas aqui do lado, tá? Mas esse é o tutorial do trabalho de vocês. Então, eu vou, por exemplo, fazer um trabalho de colagem sobre Zeus. Eu vou escrever aqui Zeus no Google Imagens. E eu quero ferramenta tamanho grande. Eu quero a face de Zeus, para a minha ideia. Olha que legal. Gostei. Se ela tiver aqui, ó, pelo menos mil por mil, ou quase isso, já tá valendo. Ah, mas tem essas marcas d'água. Então, eu não quero. Eu quero uma outra imagem. Essa aqui da conta. Pronto. Eu vou salvar essa imagem no meu drive ou no meu computador. Ah, não. Mas eu quero uma imagem com fundo transparente. Então, eu venho aqui em cor. Transparente. Então, agora, os euses que apareceram aqui são transparentes. Eu clico e espero carregar. Pronto. Quando aparecem esses quadradinhos, significa que ela é transparente. Vou salvar a imagem. Eu quero também um fundo. Eu quero um... O Olimpo. Peraí. Eu quero de qualquer cor, porque, né? Ah, que legal. Quero... Deixa eu ver. Essa imagem aqui, tá bem legal. Ó, o tamanho dela, perfeito. Salvar a imagem. Volto pro pixel. Agora eu vou... Filé. Open Image. E vou selecionar aqui o que eu quero. Eu quero primeiro o fundo. Certo. Vocês viram que eu abri outra aba aqui, ó. Tem duas abas, tá? Eu quero trabalhar nessa aba, que a qualidade é boa. Então, eu vou pegar aqui. Tirar o cadastrozinho. Ctrl C. Ou... É, Ctrl C. Ctrl V. Ixi, não foi. Peraí. Perdão. Eu tenho que clicar aqui. E... Copiar, ó. Duplicate Layer. Eu vou arrastar... Isso pra cá. Bem, continuando. A gente pega aqui a ferramenta de seleção, seleciona a imagem que a gente quer, dá um Ctrl C, que é o copiar, e o Ctrl V aqui. Tem o meu fundo. Bem, posso fechar essa aba. Agora eu quero abrir o Zeus. Vamos pegar estes Zeus aqui, só pra vocês verem o PNG, a diferença, ó. Aí eu seleciono com a ferramenta de seleção, Ctrl C, Ctrl V, tá? E quando eu aperto o V, ó, é pra eu movimentar. Então, mas eu não quero trabalhar com esse, eu quero trabalhar com outros Zeus. Então, filé, Open Image, o outro Zeus que eu queria. Bem, esses Zeus que eu queria aqui, eu vou deixar o fundo dele isolado. Peguei a farinha mágica, a tolerância, vou colocar aqui, sei lá, 50. Vou clicar no fundo dele. Foi muito, falei nessa 50. Vou dar um Ctrl D de dado. E deixar a tolerância, então, em 30. Talvez isso estivesse correta. Lembrando de tirar aqui o cajadinho. Ainda tá muito ruim. Eu posso, então, usar a ferramenta de laço poligonal. Que é a ferramenta de Hades do Demônio, porque ela é muito ruim. Ah, eu já errei. E eu vou, eita. Ah, eu desço, peraí. Vou supor que eu tô selecionando o certo, tá, gente? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl R. Pra deixar ele do tamanho que eu quero, com o Shift apertado. Dei um Enter, eu quero trocar agora. Eu quero separar a cara dele. Eu quero fazer isso. Ctrl C, Ctrl V. Eu quero fazer isso. Ctrl C, Ctrl V. Ó, por que que ele deu errado? Porque eu tava selecionando... Quando eu dei Ctrl C, Ctrl V, eu tava selecionando essa camada. E era essa camada que eu queria. Então, de novo. Ctrl C, Ctrl V, agora sim. Selecionei a camada certa. Ctrl C, Ctrl V. E eu não quero mais esse. Eu dei um Delete. E eu quero trabalhar com isso aqui. Eu quero colocar isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. E eu vou, depois, brincar com outras coisas. Eu vou encerrar esse tutorial, porque faltam dois minutos. Mas a ideia é que vocês montem a colagem de vocês usando uma mitologia como exemplo. De uma forma artística. Leia uma rubrica. Tá? Na hora de salvar, File. Save. Vou colocar aqui, PNG ou JPEG. Uma qualidade alta. E eu vou dar o nome aqui de teste. Teste. Fiz download. Pronto. E aí, eu venho na tarefa, no canto superior direito da tarefa de vocês, vai ter anexar arquivo, selecionar do computador e vocês pegam aonde vocês salvaram a imagem. Tudo bem? Aqui. Certo? Beleza. Gente, vão ter dois tutoriais aqui também, além deste, para ensinar algumas ferramentas do Pixel. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Não pelo Hangout, tá bom? Não gosto de trabalhar com Hangout. Falou. Tchau. Tchau.